E aí pessoal, tudo bom? É Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Se tá chegando agora a conhecer o canal, não deixa de se inscrever. Se já conhece o canal, aquele muito obrigado e por favor galera, deixa o like no vídeo aí que é bem importante pra nós. Galera, hoje eu vim falar desse carinha aqui ó, do Size Up da Paper Games, mais um joguinho divertido de caixa pequena da Paper, né? Paper tem essa tradição de trazer grandes jogos em pequenas caixas muito divertidos. O Size Up é um jogo em que a gente vai estimar medidas, é isso aí, nós temos cartas de desafio ali que vão dizer pra gente medir ou uma parte do corpo, ou um objeto, né? E aí pode ser em centímetros ou milímetros, ele vem com uma fita métrica e nós temos que tentar adivinhar aquilo. Depois que todo mundo fez suas apostas mais ou menos, tentando saber qual é o tamanho do objeto ou da parte do corpo a ser medida, todo mundo vira, aquele que se aproximou mais da medida vai ser o vencedor da rodada e vai levar a pontuação. E quem fizer um certo número de pontos antes é o vencedor, ele ainda tem um modo cooperativo. Então hoje é aquele vídeo de regras pra quem quer conhecer, saber como é que funciona, regras super rápidas e saber botar na mesa. Quem sabe mais provavelmente faço mais material aí sobre o jogo também, pra vocês conhecerem melhor. Então vamos lá, vamos conhecer o Size Up da Paper Games. Muito bem pessoal, então vamos aqui pro Size Up da Paper Games, joguinho de estimativa de medidas que eu achei muito divertido. Ele vem com essa fita métrica aqui que a gente vai deixar separada em cima da mesa, falando um pouco da preparação primeiro. Nós temos aqui as cartas de número, que são cartas numeradas, aqui no caso de 1 a 100, tu vai dar 10 pra cada jogador. Se tiver jogando em 9, são só 9 pra cada jogador e se tiver jogando em 10 jogadores, tu dá apenas 8 cartas pra cada um e o resto fica como aqui um bolinho de compras, né? São de 2 a 10 jogadores aqui. E essas aqui são as cartas de desafio que tu vai deixar no centro da mesa aqui, a perto de todo mundo. E é isso, o setup, estamos prontos pra começar. Como é que funciona? A gente vai escolher um primeiro jogador, esse primeiro jogador vai escolher na primeira rodada qual vai ser a carta. Ele vai puxar a carta do topo do baralho e vai decidir qual é a unidade de medida, se é centímetros ou milímetros. Quando são objetos ou partes do corpo maiores, se escolhe que seja centímetros. Quando é uma coisa menor, como por exemplo essa aqui que é um dente, aí se sugere que se use o quê? Use os milímetros, tá? Então o jogador vai escolher o quê? Ele puxou essa carta e ele vai escolher um outro jogador, não pode escolher esse mesmo, pra ser a vítima da medição ou um objeto. E aí depois os jogadores vão fazer a aposta. Mas antes deixa eu falar que tipo de cartas que a gente tem aqui. A gente pode ter essas aí, que são parte do corpo, que eu mostrei ali. Então, por exemplo, pode ter um pé também, né? Pra dar um exemplo pra vocês. Pode ter essa outra carta aqui, que é um objeto qualquer. Então tu vai escolher um objeto perto e vai dizer, vamos medir aquele objeto e aí a gente vai fazer as estimativas. Ou pode ser o estilo livre, a carta, que daí tu pode escolher qualquer coisa aí pra medir. Lembrando, tu nunca pode escolher uma coisa do teu próprio corpo. Eu não posso escolher o meu braço, eu não posso escolher o meu dedo, por exemplo. Então ele escolheu, vai ser perna, vai ser centímetro, os jogadores vão fazer o quê? Vão pegar suas cartas, vão imaginar qual seja o tamanho daquele objeto, vão escolher uma carta e vão botar a virada de cabeça pra baixo. Uma ou duas, então tu pode somar os valores. Então vamos dizer que nesse caso, esse jogador baixou essa, esse jogador baixou essa e esse aqui resolve baixar duas pra somar os valores. Depois que todo mundo tiver baixado, as cartas são reveladas. Então o que que acontece? Esse jogador aqui, 74 centímetros, esse 70 e esse aqui, 63 mais 17, 80 centímetros. O jogador que virou a carta vai usar essa fita aqui, vai lá medir o tamanho do objeto e vai dizer, olha pessoal, deu tanto. Vamos supor que nosso exemplo aqui deu 75 centímetros. Então o vencedor é esse cara aqui, porque ficou só um centímetro do que ele falou. Então ele vai pegar o quê? Ele vai pegar essa carta e vai fazer a pontuação. Podem acontecer empates, né? Vamos dizer que esse aqui usou duas cartas e também chegou no 75. Bom, então os dois empataram. Então esse aqui pega uma carta, esse aqui pega uma carta do topo pra marcar a pontuação. Outro tipo de empate é o quê? Vamos dizer que deu 77. Esse aqui tá 3 do 77 e o 80 também. Então novamente, empate, cada um pega aqui uma carta. O que que se faz depois? Descarta todas essas cartas utilizadas e os jogadores vão repor a mão. Esses aqui, como baixaram só uma carta, eles compram uma. Esse aqui, como ele baixou duas, ele tem que comprar duas cartas pra repor a mão. E o jogo vai indo assim até que o primeiro jogador marque cinco pontos. Se dois jogadores marcarem cinco pontos ao mesmo tempo, os dois dividem a vitória. Então essa é a regra básica. Algumas variações que tem no jogo. Tu pode jogar sem as cartas de desafio, usando elas só pra marcar os pontos. E aí tu escolhe, é livre, cada um pode escolher um objeto. Ah, eu quero medir a caixa do jogo, eu quero medir a perna, eu quero medir o braço, eu quero medir o dedo de um outro jogador. Lembrando que tu nunca pode escolher o teu. Então essa é uma variação. E agora eu vou ajeitar aqui pra mostrar como é que é o modo cooperativo do jogo. Pessoal, o modo cooperativo funciona da seguinte maneira. Tu vai abrir dez cartas de desafio. E vai abrir inicialmente dez cartas de numeração aqui, de medida. O que tu vai fazer? Os jogadores, ao menos, eles vão pegar a primeira carta, vão virar. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui é o pé. Vão escolher um dos jogadores pra ser a vítima ou objeto, né? Pode ser um objeto pra medir. Ah, uma coisa bem importante que eu não falei é o seguinte. Quando for possível medir, por exemplo, uma carta de tatuagem e ninguém tem tatuagem, ela fica como sendo um estilo livre. Então vão escolher o jogador que vai ser a vítima. Depois que escolheram o jogador que vai ser a vítima, vocês vão virar todas essas cartas aqui. As dez cartas que vocês abriram de medida aqui e vão virar elas pra cima. Não tava muito bem embaralhado aquele início ali. Feito isso, os jogadores vão fazer o quê? Eles vão escolher qual eles acham que é a mais próxima em conjunto, vão decidir do desafio. Um detalhe, quando é coisa muito pequena, milímetros, quando é uma coisa um pouco maior, centímetros. Então eles vão escolher, aqui provavelmente a gente iria escolher esses dez aqui, né? Iam escolher. E vão medir o objeto. Depois que eles medirem o objeto com a fita, se a carta que eles escolheram era a mais próxima, eles completam o desafio, eles vencem esse desafio aqui, então eles ficam com a carta pra eles. Aí o que a gente faz? A gente descarta todas essas cartas aqui, abre novas dez, e vai pro próximo desafio aqui. E o jogo vai indo assim, né? Vamos dizer que eles completaram essa, então vamos deixar como pontuação aqui. Vai indo assim até que eles terminem as dez cartas. No momento que acabou, vocês vão olhar aqui essa tabelinha no manual. Bem ao estilo Hanabi, dependendo de quanto mais pontos vocês erram, maior é a pontuação, maior é a escala aqui. Então essa aí é a variação cooperativa do Size Up. Jogo super divertido, gostei muito aqui, conhecer ele, essa questão das medidas, tu ficar estimando, né? Tem pessoa que tem mais facilidade com isso, tem gente que tem mais dificuldade. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Até uma próxima. Aquele abraço. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.